Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Bessa, sou professor de Zoologia para Ciências Naturais na UNP de Planaltina e esse é mais um daqueles vídeos para você que tem vários anos aí de sala de aula e de repente por causa dessa crise pandêmica, estamos todos trancados em casa, tendo que produzir conteúdo para os nossos alunos à distância. Bom, em vários vídeos anteriores eu mostrei outras ferramentas, hoje a gente vai falar sobre o Teng Link. É uma ferramenta bastante bacana para criar imagens meio autoexplicativas. Então o nome da ferramenta está aqui, Teng Link, e vou iniciar a sessão aqui. Você vai criar uma conta, você pode fazer login social igual a minha aqui e entrar na sua conta. Mais uma vez eu vou comentar isso porque vale a pena frisar, mas você tem duas opções, você pode produzir conteúdo pronto para os seus alunos estudarem ou talvez de forma até mais rica, você pode usar o Teng Link como um produtor de conteúdo por parte deles para você avaliar depois. Então eles estudariam o conteúdo e iam produzir a imagem. Bom, essa é a página inicial, uma vez que você tem a sua conta criada e você pode vir aqui e criar uma nova ferramenta de aprendizagem. Aqui você tem quatro opções. Vou falar para vocês que eu já usei essa de imagem só, com vídeo não sei como funciona, muito menos com imagem 360 graus e vídeo 360 graus. Então você vai escolher aqui uma figura que você queira usar, pedir para carregar, eu vou cancelar aqui só porque eu já fiz isso, e ele vai basicamente produzir, colocar essa figura como fundo da sua tela. Em cima disso você vai poder inserir uma série... Deixa eu dar uma reposidinha aqui para a gente conseguir enxergar tudo... Pronto, ela estava pronta, eu vou botar ela aqui no módulo de edição. Então aqui em cima você vai poder produzir uma série de links, criar hyperlinks aí para os seus alunos acompanharem. Então eu botei aqui uma figura do coronavírus e eu quero criar um material explicando como que a gente pode se prevenir aí contra o coronavírus. Então aqui eu já coloquei um link para um vídeo no YouTube falando sobre desnaturação de proteínas e aqui tem um textinho dizendo por que se usa álcool, o álcool desnatura as proteínas e não utilizam o vírus. Um outro link aqui para um infográfico da OMS ensinando a lavar a mão, falando que o coronavírus tem um envelope lipídico que é destruído por sabão, por isso que lavar as mãos é eficaz, veja como lavar a mão na figura. Um outro hiperlink aqui... Pronto. Um último link aqui é falando como funciona uma vacina, como funcionaria uma vacina contra o coronavírus e com um link aqui para a página da Wikipedia sobre vacinas. Então eu quero adicionar um último hiperlink aqui falando como que radiação ultravioleta pode afetar, pode notilizar. Então eu vou pegar o link desse artigo que me pareceu interessante. Esse artigo explica como é que funciona a mutagenese causada por radiação ultravioleta e eu quero que meus alunos se informem a partir desse material. Eu vou colocar alguma coisa aqui curtinha, só explicando. Eu vou colocar a luz solar, também notiliza o vírus, já que ela emite radiação UV mutagênica. E aí eu coloco esse link aí para o artigo que é do maior interesse que os alunos leiam. Só mandar salvar isso daqui. Depois está aqui atrás da minha fotografia. Deixa eu subir meu filho. Você manda salvar a imagem. Prontinho, já está pronto para ser compartilhado. Você pode compartilhar na forma de um HTML por link. Você pode incluir ele dentro do Moodle. Você pode baixar ele no formato HTML mesmo. Se você tiver uma conta dessa paga, pode botar em redes sociais e tal. Tudo isso dá para fazer com uma conta gratuita. Então, só para vocês verem como é que fica essa imagem no final. Ela fica assim com as bolinhas. Uma vez que o aluno passar o mouse em cima, ele vai ter acesso ao conteúdo. Então, você nos ajuda o sistema imune a identificar proteínas. Já tem o link embaixo para o aluno clicar. O infográfico de lavagem das mãos, não sei o que. Esse vai ser o material que o aluno vai ter acesso. Faça um bom proveito. Espero que vocês estejam gostando dessas ferramentas. E se tiver alguma coisa que vocês gostariam de fazer em aula e não conseguem por causa das limitações do ensino à distância, manda para a gente, manda pergunta para a gente que eu vou tentar pensar no mecanismo e responder a vocês. Obrigado e lavem as mãos. E aí